A quinta-feira começou com o tempo chuvoso em Caxias, mas nada que impedisse a dona Maria da Conceição, de 74 anos, a tomar a primeira dose da vacina. A gente tem que correr atrás do que a gente está precisando, porque a doença está aí, matando, doecendo, fazendo, acontecendo. Então, se eu ainda estou de preto andando, graças a Deus, não sofri, eu vim procurar. É recurso de Deus, diz assim, faz por ti que eu te ajudarei. O grupo foi ampliado. Agora, pessoas com idade a partir de 73 anos já podem ser imunizados. A idade mudou, mas as orientações são as mesmas. A orientação continua a mesma, que os idosos tragam a documentação necessária, que é o cartão do SUS, a carteira de identidade, que contém o CPF atrás e o comprovante de endereço. Caxias, até o momento, soma mais de 12 mil doses da vacina aplicadas, entre a primeira e a segunda dose. Agora, mais um público está sendo vacinado, idosos a partir de 73 anos de idade. Aqui no Ginásio João Castelo, uma equipe de profissionais se dividem entre os turnos, manhã e tarde, para atender a demanda. Nessa sexta-feira, dia 19, dia de São José, vai funcionar normalmente, nos mesmos horários de sempre, de segunda a sexta e de 8 até as 17. Em Caxias, mais de 80,34% dos idosos de 75 anos a mais já foram imunizados, o que representa 4.707 pessoas. Seu Josias comemorou. Eu fiquei feliz, o mundo já era feliz, e agora com esse negócio dessa vacina, ainda fiquei mais feliz, porque estou mais seguro agora. E voltou para casa feliz da vida.